Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um slime. Uau! A gente vai fazer ativador versus tênis pé. Eu resolvi fazer de tênis pé e a Alícia vai fazer de ativador. Eu vou fazer de roxo, ela vai fazer de preto, porque ela é muito bandinha. Não, ela é bandinha, porque ela tá de preto, eu sou a Alícia. Amiga, eu tô de preto quase todo o vídeo. É mesmo? Vamos continuar. Então, a gente aqui já cola no potinho. Vocês colocaram uma quantidade do tamanho que você vai querer fazer slime, né? É, vocês podem ficar lá em cima. Não vai ficar em baixo. Vocês, que a gente foi precisar fazer com goma arábica e eu não recomendo fazer. Não deu muito certo, mas ficou parecendo que veio de chernobyl. Então, não façam com goma arábica. É isso! Entendi. Pra quem não sabe o que é goma arábica, é um tipo de cola. Ok. É um tipo de cola. Então, vamos lá. Coloca aí. Tem uns negocinho que eu tô colocando. Já coloca o corante primeiro, Alícia. Eu? É, pra ficar mais fácil. Que eu ajudo. Olha. A Marcelina, eu vejo esse vídeo, hein? Gente, o negócio aqui. Bem bom. Com a colherzinha? Ou já ou? Não sei, eu não vou... Hoje eu não vou ensinar, não vou ajudar. É quantas gotinhas? Coloca um pouquinho, mexe e vê se ficou a cor que você quer. Uou, baby, eu não tinha menina. Eu acho que fica bem. Vira. Olha, né? Eu nunca entendo essa daí, viu? Petinho. Ah, ele tá meio baixinho, ó. Que lindo. Veste devagar, Alícia. Não precisa cair pra todo lado. Eu sim. Vou colocar tudo. Gente, coloca tudo. Tá bom, Alícia. Colocar tudo pra ficar bem feio. Bem feio. Mexe, mexe, mexe. É isso, mas já ficou do jeito que eu queria. A cor, né? Bem maravilhoso. Gente, agora você já pode botar aqui, pode brincar. Tá bom. Estamos. E agora a gente vai colocar o outro valor. Misturou o quê? O que vocês misturaram? A slime. As cores, né? Então deixa eu ver como que tá a sua cor. Você escolheu. Bem bonitinha. Só que ficou cinza. Mas tudo bem, né, gente? É porque a cola é branca. Aí misturou, fica cinza. Agora a Ana vai usar? Tênis pé. E a Alícia? Ativa a doutora. Então vamos lá. Vamos ver. Ah, claro. Tô com a fé mesmo. Não morra. Não, pode pôr a tampinha inteira, Alícia. Inteira? De tudo. Agora. Agora tem que misturar, né? Que legal. Mexe, mexe, mexe. O vídeo que eu não fazer alguma coisa errada, não sou eu. Um do... Alguma coisa de me atrapalhar. Porque não tem como. Nossa! É... Vai mexendo, Alícia. Já tá dando textura o meu, né? Por isso que ele tá ficando assim. O segredo é misturar. A Ana falou tudo. Não é sair colocando um monte de produto. O negócio... Filhou com o faiô, né? Tem que misturar. Eu acho que eu mexo com a colher. Não é, Alícia? Mexe? Mexe, 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 mexe. Mexe, mexe com a colher, né? Não tô mexendo com a mão. É. Se não, eu ia dar a linha, eu ia dar errado. Tá certo aqui, ó, produção? Tá vendo certo? Deixa eu ver. Põe o pote aqui. Quer que eu grato, produção? Tem que mexer. Tem que mexer mais? Tem. Deixa eu ver a sua, né? A Ana tá começando, hein, Ana? Vamos dar uma de Ratatouille? Vamos fazer as nossas... Coimilhas. Vai, Alícia. O bom é que se você usa tênis pé, ela não fica com cheio de cola, ela fica com cheio de tênis pé. Tá bom, né? Vamos continuar o vídeo. Aposto que essas vocês não sabem. Minhas unhas estão aparecendo. Ok. Ok. Tá bom, né, gente? Vamos continuar mexendo. Então, gente, ó como ficou a minha. Demorou! É, não consegui fazer. Não, não saiu. Vai, vamos ver que você consegue fazer uma outra. Vai, cara. Eu não quis colocar a minha em beter nem nada, porque eu não... Deixa eu ver como ficou a cor da sua. Vai. Um, dois e... Vai que vai começar a rasgar. Viu, 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 viu. A da Alice, ela quis colocar glitter. Não é muito da vultinha, né, gente? Mas pode fazer? Pode tentar fazer. Calma aí que eu fiz errado. Só assim consegue, tá, gente? É bem forte. Ó, eu acho... Eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que a do Borix, ela fica mais... Como fala? Do Borix não, né? Essa daqui é da do ativador, né? A da Alice. A do ativador. A do ativador, ela fica mais macia. E a do tênis pé, eu achei que ela fica mais... Dura. Durinha um pouquinho. Não sei se a Ana exagerou na quantidade de tênis pé. Então, gente, ficaram as slimes assim. A minha tá aqui no botinho. A da Alice ficou assim. A da Alice ficou com uns glitters. Bandinho. Ela queria preta, mas não ficou muito preta, né? É. Agora vai, agora vai, agora vai. Vai, agora vai, agora vai. Vai demorar muito. Ó, ó, ó. Agora vai. Vai demorar muito. É bom. Tá bom. Não, vai. Essa é a última, vai. Então, gente, se vocês gostaram bastante desse vídeo, não se inscreveu, se inscreveu no canal, deixar o like, deixar o filhinho um beijinho. Tchau. 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 Tchau.